Olá pessoal boa noite tudo bem hoje irei mostrar como fazer um pisca-pisca com um relé utilizando um relézinho e um capacitor ok tem uma fonte no caso aqui é 12 volts aqui nós vamos usar esse relé esse relézinho aqui esse capacitor para ele fazer aqueles processos de liga e desliga dele então é o seguinte esse aqui é o M esse relé é o M aumentar um pouquinho é o MY2N aqui a referência dele aqui ele tem dois contatos que vai usar só um né no caso então vamos entender aqui o esquemático dele aqui é o seguinte alimentação 12 volts né tá alimentado no 14 conforme aqui a bobina dele 14 e 13 13 é o menos e o mais é o 14 a gente vai entrar aqui com 12 mais 12 vai mandar aqui para o nosso LED por mais do LED a sua vez também ligado aqui o capacitor esse carinha aqui aí na linha negativa o capacitor também né e depois a gente vai fazer um jump aqui do menos menos 12 para o pino 9 que é o comum pino 9 ele é o comum aqui nesse contato quando ele é energizado o relé energizado ele fecha para cá né com pino 5 por sua vez manda para o outro lado aqui do LED negativo ok aqui é muito fácil a gente vai fazer a gente vai montar aqui a gente vai entender rapidinho aqui tá aqui o cara já botei um fio aqui para adiantar negativo começando aqui vamos pegar aqui o positivo pegar logo esse capacitor deixa eu diminuir um pouco aqui para fazer vamos ver esse aqui esse aqui é o capacitor a gente vai ligar o mais no capacitor esse eu fiquei bobina desse lado cara bobina do capacitor esse aqui o mais vou tirar esse daqui por enquanto vai ligar o menos o nosso na linha mais tem o a fonte e o mais do capacitor então a gente vai colocar logo ele aqui tudo junto colocar só esses fios e vamos desligar a ponta de alimentação nele vou fazer isso aqui rapidinho vai dar tudo certo no nosso prédio aqui no novo projeto pisca pisca com relé ok foi feito aqui esse cabinho aqui ele é meio fanto tá aqui cabinho fanto esse aqui ligado aqui vai pegar mais na fonte daqui a pouco a gente liga o negativo a gente vai ligar o negativo agora conforme eu dou o desenho o negativo o negativo está dizendo aí um jumper que é esse aqui o jumperzinho aqui da linha negativa feito aqui passou para o pino novo que é o comum quando fechar quando fechar vai vir para esse aqui que é o 5 pino 5 que por sua vez a gente vai pegar o negativo aqui o negativo pegar o negativo aqui aqui nesse pino pino 5 ok veja bem fez o jumper foi para o 9 né aí alimentou fechou aqui mandou pro LED LED eu coloquei esse borne aqui né vai servir para a gente colocar o nosso LED aqui o nosso LED vermelho tem um aqui vê se tem outro aqui aqui alto brilho vou colocar esse alto brilho aqui que ele é beleza o azul o azul aqui é o negativo veja eu coloquei o relé está vendo o relé aqui aliás o relé não resistou que é esse aqui de 1K para não queimar o LED vou colocar agora aqui na linha positiva está alimentado aqui está feita a ligação pronto está aqui o capacitor o capacitor está ok ligado também vamos ligar aqui então a fonte ligar aqui menos a fonte para ver se vai dar certo opa começou deu certo o negócio ligou vou ligar aqui para ver chegar melhor olha o pisca-pisca aí ok vamos colocar outro pisca-pisca aqui terminar de fazer a ligação aqui está feita aqui ligação em série vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver galera assim dois LED vamos ligar vamos ligar vamos ligar aqui olha aí olha dois LED aí beleza funcionando bacana foi retinha bem barata fácil de fazer o circuito dele esse aqui entendendo o circuito dá para fazer para a gente embarcar agora eu vou trocar o LED com um LED maior ver o que acontece coloquei um LED aqui com um LED um capacitor de 330 por 200 watts na verdade ele tem a potência maior mas a impedância dele a frequência dele é menor porque essa aqui é de 1000 1000 1000 micro isso aqui também 1000 micro vamos ver vamos ligar aqui o nosso pisca-LED olha ele aumentou vira o que aumentou aí ficou mais frenético nosso relézinho então veja nesse projetinho a gente pode usar o relé e quem comanda ele é o capacitor se você colocar um capacitor alto ou baixo ele vai ver o resultado ok então pessoal nesse projeto muito fácil espero ter ajudado alguém que precise desse tipo de circuito se vocês gostaram dê o like para ajudar o canal agradeço fico muito grato até a próxima e aí e aí